Fica um chitarrante, firme e fácil na ponta, outra ideia, avança por fora, cruzam a faixa final. Houve uma luta pela segunda colocação entre as números 1, 7 e 9. Lutam pelo segundo posto, anunciamos outra ideia, número 8. A vitória é muito firme na outra ideia, desde o pulo de partido, o Blanco já botou segundo vindo de perto.